E no 564 da Arpa Cristã, conta as bênçãos. Se da vida as vagas porcelosas são, se com desalento julgar tudo vão, quantas muitas bênçãos dizem de uma vez, viverás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-la toda de uma vez, viverás surpreso quanto Deus já fez. Tens a casa o mágoa triste teu lhe dá, é a cruz pesada que tem de levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre dias passarás. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todo de uma vez, viverás surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar, a mansão celeste em que vai morar. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-la toda de uma vez, viverás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco forte aqui, não te desanime, Deus será por ti, seu divino auxílio medorando o mar, te dará consome e galatão final. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las toda de uma vez, viverás surpreso quanto Deus já fez.